Música O Festival de Gramado vai ser realizado nesse ano de 17 a 25 de agosto. Hoje em uma cerimônia na Cinematéria Capitólio em que nós estamos, foram divulgados os filmes que vão concorrer ao Riquí. Música O que nós podemos esperar para essa edição 2018 do Festival de Gramado? Bom, foram mais de 600 filmes escritos, tem uma diversidade enorme das produções, tanto brasileiras quanto dos países estrangeiros, e a gente tratou de selecionar aqueles filmes que mais mostram o que de melhor está sendo feito na América Latina. Tem cinebiografias de personagens históricos importantes, tem filmes de diretores consagrados, e tem filmes de diretores estreantes. Mas tudo com um olhar de produções que tem o rigor estético e tecnológico que hoje a gente quer ver dentro de todas as produções audiovisuais, desde a nossa televisão até o cinema, e tem também criatividade, inventividade e histórias boas de contar. Então, isso foi o principal que a gente buscou dentro desse universo do cinema brasileiro e também latino. Uma delas é a biografia de Wilson Simonal, o filme se chama Simonal, e aí o diretor conseguiu colocar dentro de uma narrativa muito musical, que é a vida do Wilson Simonal, todo o processo dele de crescimento, até o momento em que ele se encontra com dificuldades sociopolíticas do momento que ele vive. Mas tem uma narrativa muito bem armada, e é um filme que, sem dúvida nenhuma, vai causar uma polêmica interessante e um desejo de ser visto. Também, por outro lado, tem o recorrer, a contar para a história, a vida do Éder Jofre, que é Dez Segundos para Vencer, um filme que o Daniel Oliveira faz o papel do grande pugilista brasileiro, que em algum momento da história pode ter sido perdida, a sua história em relação à sua vida, para as novas gerações, e aí é um resgate também dessa história. É um filme emocionante, é um filme tocante, o Osmar Prado faz o papel do pai do Éder Jofre, e é um filme que vai ter um diálogo muito profundo com as emoções e com o coração. E os outros filmes são todos eles filmes que nunca foram vistos no Brasil. Então, quer dizer, Gramado apresenta em primeira mão para o Brasil, tanto os filmes latinos quanto os brasileiros. E nos brasileiros tem quatro estreias mundiais, quer dizer, premier, mundial, falando do Simonal, falando do filme do Éder Jofre, tratando também do filme Correndo Atrás, que é um filme do Jefferson D., que trata da história de um garoto que quer ser jogador de futebol. E esse filme dialoga com uma outra produção latina, no momento em que a gente está vivendo ainda, esses pesquícios da Copa do Mundo e tudo mais. A gente tem também o único filme brasileiro longa-metragem, que é a única animação, que é do Otto Guerra, Cidade dos Piratas, uma produção que ele já vem fazendo há um tempo, e nós ficamos muito felizes de poder trazer o Otto Guerra, que é um dos maiores animadores no Brasil, e ficamos felizes em poder mostrar esse trabalho, que tem um diálogo entre a animação e também entre os personagens da vida real. A gente tem outros filmes muito esperados também, como Benzinho, do Gustavo Pizzi, com Adriana Esteves, com o César Troncuso e a Verônica Perrotta. É um filme, uma coprodução, que traz aí uma história de relacionamento, de vida, de família, com uma densidade narrativa muito importante, que vai produzir também discussões interessantes sobre a maneira de contar histórias no cinema. A gente também tem o momento político do festival, que vai ser o filme da Daniela Thomas, que se chama Banquete, com a Drica Moraes, a Luna Liz Meyer, grande elenco também, que é um filme ambientado nos anos 80 e que traz aí como pano de fundo a política vivenciada naquele momento. E a Daniela Thomas se apropria desse contexto e conta a sua história. A gente tem filmes também dentro do contexto da nova linguagem, da discussão estética. O filme se chama Mormácio e ele traz aí, sim, uma discussão de como se pode fazer cinema de outras maneiras, usando estéticas diferentes. E é um filme que vai trazer aquele olhar da crítica e para a crítica. Então, o que deve ter percebido, a gente apostou nessa diversidade, que é a diversidade do cinema brasileiro. E para os filmes latinos, o que o espectador pode esperar? Os filmes latinos a gente acabou conseguindo oito países representativos, dentro de uma amostra de cinco filmes. Todos eles premieram no Brasil, também inéditos, só estiveram em festivais internacionais. Nós assistimos alguns desses filmes em festivais internacionais e convidamos para que eles se inscrevessem em gramado e ficamos felizes de que assim o fizessem. A gente tem desde o realismo fantástico boliviano, que o realismo fantástico é uma forma de contar histórias, que a gente conhece muito por Gabriel Garcia Marques e outros escritores, dentro da narrativa latino-americana. E nesse filme, o Marcos Loiaza, que é o diretor, trata das lendas bolivianas de uma maneira muito leve e, ao mesmo tempo, muito envolvente. Então, vai ser uma maneira de conhecer uma nova Bolívia que a gente não conhece. Mi Mundial é o filme uruguaio, argentino e brasileiro, que também dialoga com o filme do Jefferson D., que também é um menino uruguaio que quer tornar-se jogador de futebol. É um filme também muito delicioso, que também tem o César Troncoso como um dos atores. A gente tem uma comédia inteligente argentina discutindo relacionamentos, vida de família e casais. Recreio é o nome do filme e são casais que se encontram no final de semana e aí as suas vivências, seus medos, seus desejos, suas buscas, suas conquistas, suas frustrações são todas aí jogadas em cena. E o mais legal é que isso, que poderia dar uma densidade, um peso enorme, acaba tendo um frescor que os argentinos sabem muito bem dar aos filmes. E os outros dois últimos, um é um filme muito esperado na América Latina, se chama Las Herederas, é um filme paraguaio, que esteve em Berlim em primeiro momento, a estreia mundial foi em Berlim. Eu assisti esse filme no Festival de Cartagena e também fiz questão de que ele estivesse aqui. E é um filme que mostra como se trata o feminino na terceira idade no Paraguai. E é interessante porque é uma realidade que a gente vai perceber que ela se reflete além das fronteiras paraguaias. É um filme feito com muita delicadeza, com uma ótima direção e com atuações que foram homenageadas e já premiadas em outros festivais. E o último filme é um filme, uma coprodução Costa Rica e México, se chama Violeta Alfim e também trata do tema da terceira idade. A Violeta é uma senhora de mais de 70 anos que tem um momento importante na sua vida para fazer escolhas na terceira idade. Então, são filmes que dialogam entre si e esse é um pouco o universo latino que a gente quis trazer desde a busca infantil do sucesso e do êxito até a terceira idade tentando se reinventar na contemporaneidade. Oito países, cinco filmes, uma pequena amostra da grandeza do cinema latino-americano. Criêатель Arquiteto Filipe